Bom, esse é um cooler da Cooler Master TX3, vivo, está aqui a caixinha dele, aqui na lateral as especificações, os soquetes que ele é compatível, que praticamente todos, do Intel 1150, 1156, 1155, 775, 1151 e da AMD FM2, FM1, AM3, AM3+, e AM2+. As medidas dele, que são 92 milímetros por 79 por 136, o peso, 306 gramas, as dimensões do FAM, que é 9 por 9, velocidade de rotação, que é de 800 a 2.800, o airflow dele, que é de 15.7 a 54.8 CFM, ruído, 17 a 35, a vida útil esperada da FAM, 40 mil horas, ele é 12 volts, o consumo, que é 2,88 watts, e por aí vai. Pronto aqui, a frente da caixa, a outra lateral, mais uma foto, aqui traz algumas informações em vários idiomas, então vamos abrir a caixa, aqui logo de cara ele vem com essa caixinha, aqui, aqui dentro, vem todos os adaptadores, os tipos de soquete que ele é compatível. aqui ó, um guia rápido de instalação, um folheto sobre o produto, aqui alguns parafusos, temos a pasta térmica, um par de presilhas para adicionar mais uma FAM, aqui nós temos um sistema para processadores da Intel, e o para sistemas da AMD, e mais um folhetinho explicativo. aqui está o cooler, um papelzinho aqui para prender, um fã de 9, um cabo do FAM de 4 pinos, transparente, aqui, aqui a parte de contato com o processador, os headpipes, que são três, realmente bem bezinho aqui embaixo, é só um cooler, muito bem construído, tem um acabamento muito bom. e aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho mais rápido. E aí aqui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto